Quem nunca se perguntou, poxa mano, como é que eu faço pra aproveitar meu tempo dentro do ônibus, meu tempo dentro do transporte público, metrô, bicicleta, carro, o que for, onde eu tiver pra ir pro trabalho, pra escola, pra vestibular, aonde for, como é que eu faço pra aproveitar esse tempo parado, mano? Eu não consigo ler, é muito difícil fazer essas coisas com o ônibus balançando e tal, o que que eu faço, meu Deus? Eu já coloco nós, porque hoje eu vou te mostrar como aprender mais nessa vida tarifada, louca que a gente tem. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu tava refletindo muito sobre como a minha vida mudou quando eu aprendi a utilizar melhor o meu tempo ocioso, o meu tempo que eu não conseguia fazer as coisas. E mano, eu acho que a maior parte desse tempo, o que mais acontece isso, é dentro do trânsito, é dentro do transporte, é durante o trânsito, porque não tem jeito, mano, é a parte mais chata da nossa vida, tem que ficar se transportando, e todo mundo tem que se transportar, logo o trânsito fica gigante, e daí a gente fica lá parado sem fazer nada. Assim, essa dica, esse vídeo vai pra qualquer pessoa, mano, não é só você que tá fazendo um pré-vestibular, você que tá estudando, é aprender no sentido geral, entendeu? É tipo, você adquirir mais conhecimento sobre qualquer área da vida, mano, em qualquer momento da vida que você esteja. Na minha época, eu não sabia utilizar esse tipo de recurso, e eu sofria muito, porque a única coisa que eu fazia dentro do ônibus, dentro do transporte público em geral, era ouvir música. E assim, ouvir música é bom? É bom, te relaxa, te deixa tranquilo, mas não te faz aprender muito mais, assim, você aprende, você curte a arte ali, mas você não desenvolve mais conhecimento. E às vezes você tá sedento, às vezes você quer aprender as coisas e tal, só que você não tem tempo. Então muita gente reclama pra mim, pô, eu não tenho tempo de ler um livro, eu não tenho tempo de, sei lá, de parar pra pesquisar alguma coisa, porque eu tô sempre atarefado, eu vou pra aula, eu acordo 5 horas, eu vou pra aula 7 horas da manhã, e daí eu volto pra casa só às 18, porque o ônibus demora 3 horas pra chegar na minha casa, à noite eu já quero comer e dormir. E assim, a gente sabe que, mano, ônibus é difícil de ler mesmo, é assim, tá? Não é toda vez que você vai estar sentado, não é toda vez que você vai conseguir, tipo, ficar com o livro aberto, porque muitas vezes o livro vai ficar balançando, o teu olho vai ficar ardendo, você vai dar vontade de vomitar, mano, é só a bagaceira. Todas as desculpas pra gente não aprender, ou não estudar, ou não fazer as coisas, vão ser impossíveis, porque realmente é uma merda estudar dentro do transporte público, mano. É um pouco. E por isso que eu decidi, nesse vídeo, falar sobre a arte de ouvir podcasts. Aí você pode dizer, Ah, mano, podcast, é isso que você vai dar dica, meu Deus, eu não gosto de ouvir podcast, podcast é um bagulho muito chato, é sem graça, eu já vou desligar esse vídeo. Calma, calma, mano. Vamos, segue comigo, vem tranquilo, vem tranquilo, vamos conversando aqui, ouve tranquilo. Assim, pra você que não sabe o que é podcast, podcast é como se fosse um áudio do WhatsApp gigante, mano. Tanto que quando meus brothers mandam áudio de 10 minutos, eu falo, caralho, mandou um podcast pra mim, né? Por quê? É tipo um rádio, né? Seria tipo uma rádio, só que sobre um assunto específico dentro de um tempo limitado. Os caras, as meninas, tudo sentam num lugar, vão conversar sobre um assunto, e vão discutir aquilo, vão falar sobre o que eles sabem, ou vão chamar alguém, algum convidado que manja, e vão trocando ideia. Eu, a princípio, também tive resistência. Eu ficava, ah, mano, essa porra é igual rádio, dá uma vontade de dormir, não sei o que, mó paia, não quero ouvir. Só que, mano, podcast é muito igual o livro. Você tem que achar o assunto que você gosta, então você não vai querer ouvir. E podcast tem muito, mas muito conteúdo na internet, muito. Existem muitos tipos de podcast, diferentes e variadas formas de assuntos de podcast. E a maioria das pessoas não gostam, porque, tipo assim, vão ouvir, acham chato, acham entediante, ah, eu começo a ouvir, durmo, eu não consigo prestar atenção. Mas, mano, uma coisa é fato. Podcast é pra ser ouvido quando você está fazendo alguma atividade. Então, mano, não é só transporte público. O que eu falei, ah, porra, transporte público é a parte que a gente mais fica horas ali gastando, se fudendo. Mas existem muitas coisas que você pode fazer isso. Ó, você pode ouvir na academia. Tem muita gente que ouve na academia. Eu, por exemplo, ouvia no início, depois quando a academia começou a ficar mais difícil, mais pesada, eu ficava era puto ouvindo aquela voz. É, realmente, eu tirei o podcast. Tem muita gente que consegue durante a esteira, essas coisas, ouve o podcast. Durante arrumar a casa, lavar a louça, essas tarefas meio merda, mano, que ninguém quer fazer, você pode botar ali o podcast em ouvido e, mano, truvar de conhecer coisas. Porque, mano, tem assuntos sobre tudo. Eu, a maioria dos podcasts que eu ouço é sobre negócios, empreendedorismo, marketing, essas porra aí pra ficar rico, tá ligado? Porque é o que eu gosto, é o que eu acho maneiro, é o que eu busco na vida. Só tem muita gente que tem muito podcast sobre assuntos aleatórios, mano. Tem podcast sobre curiosidade e sobrevida, tem podcast de história. O mais conhecido do Brasil, provavelmente você já deve ter ouvido falar, é o Nerdcast, que vem do Jovem Nerd. O Jovem Nerd é, assim, é um dos maiores produtores de conteúdo do Brasil, mano, e foi por eles que eu comecei a ouvir podcast. São um dos maiores podcasts do país. Então, assim, é muito top de ouvir. Se você quiser começar por lá, lá tem de curiosidade, tem de história, tem de coisas nerds, de tecnologia, tem sobre empreendedorismo, tem a porra toda, mano. Tem de tudo lá. Então, assim, você pode começar por lá, é o que eu aconselho. Vou deixar até o link aqui embaixo na descrição. Então, assim, a melhor forma de você aprender com um podcast é enquanto você faz atividades que você não queria estar fazendo e que você não precisa de atenção. Se for ouvir um podcast, sei lá, quando você está estudando uma matéria, lendo um texto, talvez não seja tão fácil. Eu tenho amigos da engenharia que estão fazendo cálculo, vão fazer cálculo, esses monte de conta doida e eles conseguem ouvir podcast porque diz eles que cada parte do cérebro que utiliza lá para fazer o bagulho. Aí vai de cada um. Eu, por exemplo, como sou de humanas, lendo os textos, procurando as coisas, pensando, eu não consigo ouvir podcast. Mas enquanto eu lavo louça, enquanto eu ando de ônibus, enquanto eu viajo, mano, todas as formas é muito bom. Por que eu decidi fazer um vídeo só sobre isso? Porque num momento, sério, isso não é caô, mano. Por que eu botei no título desse vídeo que é um segredo, uma fórmula nada secreta? Porque muita gente fala sobre isso, muita gente já ouviu falar sobre podcast, mas não deu uma chance para eles. E, mano, sério, a minha vida mudou totalmente quando eu comecei a ouvir podcast. Por quê? Porque a gente quase não tem tempo. É muito difícil pegar para ler um livro, apesar de eu gostar de ler, ler também, é muito mais difícil depois do tempo, é difícil parar para ficar assistindo vídeo e tudo, porque você tem que parar, você tem que estar olhando. Agora o podcast não, mano, é áudio, você bota no ouvido e vai viver a vida. Entendeu? Vai lavar a casa, vai lavar a casa da cachorra, tudo que você pode fazer ouvindo podcast. E, mano, você aprende tanta coisa, mais tanta coisa. Quando eu comecei a ouvir, eu aprendi, assim, coisas que eu não imaginava que eu aprenderia, que eu conheceria sobre a vida, ouvindo podcast. Um dos motivadores para eu criar esse canal, mano, foi ouvir no podcast. Então, assim, existem vários podcasts que eu ouço, eu não vou deixar os nomes aqui porque são podcasts de negócios, né? Se vocês quiserem saber sobre podcast de negócios, eu posso até falar, mas você que ouve podcast ou que já ouviu, deixa nos comentários o que você já ouviu, por que que é bom, qual tipo de podcast, deixa a dica para a galera que ainda não ouviu, né? Então, vamos ajudar uma ou outra aí nos comentários, botando. Quem quiser saber sobre negócios também, pode mandar nos comentários aí que eu vou botando os que eu ouço, os que eu acho mais da hora. E, mano, sério, se você é aquela pessoa que todo dia tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus, tem que, sei lá, andar no trânsito, ou até de carro, mas você tem que ficar parado no trânsito, no meu caso é diferente do que eu ando de moto, né, mano? Então, moto, não dá para um podcast, porque eu já subo na moto, meto o corredor e vou cruzando, quebrando o retrovisor, zoeira não, quebra o retrovisor, estou brincando, mas para mim não dá. Agora, para pessoas que pegam o carro, enfrentam o trânsito parado, mano, o podcast vai fazer diferença. Então, fica essa dica, se tu curtiu, já se inscreve no canal, dá o seu like e cola com nós. Cola com nós que é sucesso. e aí e aí e aí